Oi meninas e oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo para vocês sobre tudo que o meu adorador Rafael tem. Ele é da coleção da Wolf, que é de animais. Então vamos começar. Primeiro eu tenho essa cestinha preta, que dentro eu tenho dois chaveirinhos que eu ainda não pus na bolsinha dele, essa bolinha, esse Angry Birds, que ele gosta de brincar com ele, essa toalhinha, tem uma escovinha de dente dele, que abre assim e aí você põe aqui. Tem a pasta, que é do avião, tem essa outra colherzinha, tem essa colherzinha reserva, né? Tem a seringa do remédio dele, tem a pulseirinha de elástico dele, tem isso que é o marcatexto, só que eu finjo de colírio, tem essa colherzinha aqui, que tem essa peronazinha aqui, e tem esses lenços de papel da Rica. Tem esse Minion, que é uma capinha para caderno, só que... ele abre aqui atrás, tá? Só que dentro eu fiz uma certida de nascimento para ele, então aqui. Tenho essa bolsinha aqui, que quando eu vou levar ele para almoçar comigo, eu ponho o lavador e a mamadeira aqui dentro e levo. E é de papai do velho. Tenho essa latinha da galinha pintadinha, que dentro tem um Snoopy, tem a colônia dele, que é essa da Hugs, tem o talco dele, o pentinho e a escova dele, que eu ainda não comprei a escova própria, tem cotonete, tem aqui embaixo esse terço, eu acho, que eu não sei o que está fazendo aqui, mas tem o borrifador de cabelo dele e por último tem o remédio do nariz. Eu tenho essa toalhinha que dentro tem, para não vazar, tá, gente? Essa toalhinha aqui. Toalha fralda. Toalha... aquelas fraldinhas lá, toalha fralda, né? Tem essa colherzinha e tem essa papinha dele. Aqui eu tenho essa caixinha verde, que temos as coisas de troca dele, que são o lencinho umedecido, fraldas, dois montes de fralda e aqui atrás tem esse trocador. E aqui embaixo, gente, ó, tem essa toalha, quando eu esqueci o meu trocador. Bom, tem a chupetinha dele, que é uma transparente com esse prendedor. E tem essa caixinha que eu guardo a outra chupeta dele, que dentro tem a chupeta. Tem mais dois prendedores de chupetinha, esse e esse. Tem esse potinho de brigadeiro, que dentro tem as duas toquinhas dele, que são essa que veio com ele, e essa daqui que veio com uma roupinha dele. Tem essa caixa, que eu não me importo se for rosa, tá? Aqui dentro tem esse carrinho, essa bolinha, esse mordedor, que eu não sei o que é isso. Acho que é uma baleia. Uma baleia, né? Talvez. E dois brinquedinhos, que são dois Minions do ovo. Agora aqui tem a bolsinha dele, que é de Mulher Maravilha. Tenho essa daqui, que é a do McQueen. Tenho essa garrafinha aqui, eu ponho água aqui dentro. A mamadeira grande. As duas pequenas, que são essa e essa. O babador que ele veio. A média. Aqui eu tenho o remédio dele. Aqui eu tenho um mordedor. Aqui eu tenho outra papinha, nesse potinho. Aqui atrás eu tenho esse tênisinho aqui, da Pimpolho. E dentro eu tenho essa minha. Aqui do lado eu tenho essa luvinha. E aqui atrás eu tenho as roupinhas dele, que são essa daqui. Esse bodezinho aqui. Esse outro aqui. Essa calça aqui. Que atrás, gente, tem um detalhe. O pinguinzinho na bunda. Que a minha mãe, quando ela foi pro Walmart, comprou pra mim. Lá em Orlando. E veio com essa blusinha, super fofinha. Esse macacão aqui. Muito fofo. Gente, todos os macacões deles são de pezinho. Esse de macaquinho que tá aberto. E olha o pezinho, gente. É o macaquinho. Tem... Este bode aqui. Que eu comprei no Walmart. Custou... Cada um custou 3,88 dólares. Tem esse bodezinho aqui. Que veio com... Essa jardineirinha aqui. Tem... Essa calça. Tem... Este bode. Tem... Este outro bode. Tenho essa calça. Tenho... Este outro bode. Que veio junto com a jardineirinha. Ué? Veio dois bodes e a jardineira? Dois bodes e a jardineira. Porque você pode usar tanto esse quanto aqui. Veio um... Esse é o da toquinha? Esse é o da toquinha. Super fofinho. Tem... Este... Que lindo. É muito lindo, gente. Eu adoro. Tem... O que ele veio... Muito fofo. Tem... Esse bode. Gente, ele cabe perfeitamente. Parece que fica até apertado. E tem o conjunto que é essa calça de pezinho. E por último das roupas... É... Esse macacão. Que tem... Essa toquinha com duas orelhinhas. Muito fofinho, gente. E atrás também tem outro... Tem um detalhe também. Uma bolinha na bunda. E eu guardo tudo nessa cestinha com R de roupas. E, gente... Por último, aqui atrás... Eu tenho... A caminha dele. Que é uma cesta. Daí a minha avó mandou fazer... Esse... Esse forro, né? Tem esse forrinho. O colchãozinho. Tem o travesseirinho. Eu pus esse outro aqui também. Que do lado tem... O ursinho dele. Que ele dorme com ele. E tem... O xodalzinho dele. Que é o puninho. Que vem com a bu. Então, gente. Foi essa as coisas que... Do Rafael. E tchau!